Olá pessoal, hoje quero oferecer um produto bem legal para vocês aí, que é um produto que eu vendo lá no meu site, o site suaformulas.com Então vocês sabem que além de fazer as receitas que eu faço para vocês toda semana, eu vendo também as minhas apostilas no site suaformulas.com Lá no site suaformulas, as apostilas custam em média de R$ 25,00 a R$ 96,00 a coleção inteira de 10 apostilas Eu estou no site agora aqui, eu quero mostrar para vocês, o site lá em cima, suaformulas.com, caso você queira ver Esse site tem várias receitas, essas receitas que estão aqui são todas receitas grátis, que você pode copiar e fazer aí as receitinhas Deixa eu só abrir aqui para vocês verem, são várias receitas que tem gratuitamente para você poder fazer Mas o que eu quero apresentar para vocês são minhas apostilas, que estão aqui no cantinho, no canto direito Que são essas daqui, o valor dela atualmente é R$ 96,50, esse coleção com 10 apostilas que estão aqui Eu vou clicar aqui só para vocês verem Então aqui você é direcionado para a página das apostilas, suaformulas.com.br Então por aqui você pode comprar essas apostilas, tanto pelo Pix, suaformulas5.com Ou você pode comprar ainda por meio do PagSeguro, você clica aqui no PagSeguro e compra a apostila por lá Só que a promoção que eu quero fazer para vocês hoje, é uma promoção para vocês comprarem hoje essas apostilas Então vocês podem ver que o preço de cada uma delas é em torno de R$ 28,50, R$ 29,50 Aqui embaixo aqui é de produtos de limpeza R$ 39,95, que é a que mais sai E tem também a coleção aqui das 10 apostilas por R$ 96,50 O que eu quero propor para vocês é o seguinte, vale só por hoje, no máximo até amanhã, meio dia Caso você compre qualquer uma dessas apostilas, cada uma vai sair por apenas R$ 7,00 Então eu estou vendendo cada uma dessas apostilas aqui por apenas R$ 7,00 cada Mas caso você queira comprar as 10 apostilas, eu vou vender as 10, que custa R$ 96,50 Eu vendo as 10 por apenas R$ 20,00 Mas isso só vale para quem for fazer um Pix Caso você queira comprar as 10 apostilas por R$ 20,00, você faz um Pix para esse e-mail que está aqui Só formulas5.gmail.com Esse dinheiro vai cair diretamente na minha conta E daí eu posso vender mais barato para vocês por apenas R$ 20,00 as 10 apostilas Essas apostilas aqui eu não vendo pelo correio, eu vou enviar para o teu e-mail Como que você faz? Você faz o Pix para mim e você já retorna para esse e-mail que está aqui também Você diz lá, Paula eu já fiz a compra das 10 apostilas e já fiz o Pix para você Então eu vou confirmar o seu Pix, que vai ser feito na minha conta do Banco do Brasil E já vou mandar as 10 apostilas para o seu e-mail rapidamente Então no que você fizer, esse Pix já vai aparecer para mim com certeza Daí você já manda o e-mail para a sua formula5.gmail.com E eu já envio as 10 apostilas para vocês Então só hoje, as 10 apostilas, em vez de você pagar R$ 96,50 Você vai pagar apenas R$ 20,00 nas 10 apostilas Cada uma vai sair em média por R$ 2,00 Eu acho que em lugar nenhum você vai conseguir comprar uma apostila com várias receitas aí por R$ 2,00 Então é um bom investimento que você pode fazer e ganhar uma rendinha extra aí futuramente Então só hoje, as 10 apostilas por apenas R$ 20,00 Você fazendo o Pix para sóformula5.gmail.com Faz lá o Pix, me retorna nesse mesmo e-mail que eu já envio as apostilas para vocês Caso você queira comprar apenas uma, digamos essa de produto de limpeza Você deposita lá, faz o Pix de R$ 7,00 Para sóformula5.gmail.com Então são várias apostilas que tem Não são apenas essa, tem apostila também para cosméticos Tem volume 1, 2, 3, 4 e 5 Tem lá também para produtos pet shop Fabricação de batons Essa aqui em cima é para produtos de limpeza Essa outra aqui é para produtos automotivo Quem tem aí um lavacar e quer fazer os produtos porque está muito caro Então você adquire essa apostila aqui por apenas R$ 7,00 Fazendo o Pix para sóformula5.gmail.com Que eu já envio imediatamente para vocês, ok? Perfumes também Quem quer aprender a fazer perfumes internacionais Aqui tem a receita, passo a passo, como que faz, tudo certinho A mistura que é feita para compor o perfume para você poder vender, ok? Então caso você queira Cada uma das apostilas individual R$ 7,00 Fazendo o Pix para sóformula5.gmail.com Faça o Pix, retorna no meu e-mail Nesse mesmo e-mail que está aqui E eu já envio a apostila rapidamente para você, tá bom? Então agradeço a todos Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau